Defina sonho. Para muitos é a simples manifestação de um desejo intenso, reflexo do que realmente importa. Para nós é a demonstração do amor mais profundo, é aquilo que nos une, que nos mantém vivos e nos torna um só. É o que nos faz acordar com o coração acelerado, é a força que nos impulsiona a ir além. É o que nos faz fulminência. Ter um sonho é ter fé na promessa do amanhã. Alcançá-lo é a certeza de que tudo valeu a pena. Cada grito, cada gota de suor derramada, cada lágrima escorrida. Vocês nos carregaram até aqui, agora estamos muito perto do nosso sonho. E sonho que se sonha só, é só um sonho. Mas sonho que se sonha junto, é realidade. Vamos, tricolor! Chegou a hora!